Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, vim correndo aqui fazer um trabalho nessa casa, uma baita oportunidade pra você que quer uma casa contemporânea, 90% montada, já com ar-condicionado, iluminação, os pendentes e você também que valoriza o posicionamento do sol, porque ó, ó o sol da casa, né? Quando eu falo sol, o posicionamento da casa relacionado ao sol, pega sol o dia inteiro. Agora eu vou fazer uns stories aqui, uns stories, um material pra vocês até lá em cima da casa. Vem comigo! Aí, casa contemporânea, na paleta de cores já, cinza, branco e marrom, ó, parte de iluminação da casa já tá inteiro pronto, ar-condicionado, estalado, olha a piscina, esse aqui ó, quem gosta de sol é a casa pra comprar, cascata, revestimento em cinza, dali da parte preta até o início, até o muro, olha só, olha os cortes aqui ó, de iluminação, a iluminação dessa casa aqui é linda à noite, já tá toda pronta, olha o gourmet da casa, olha o gourmet, como eu falei, paleta da casa, branca, preta, cinza e marrom. Casa tá absolutamente pronta, você que é exigente, que sabe que dá trabalho fazer uma decoração, que sabe que dá trabalho fazer esses cortes de iluminação, né? Olha aqui ó, olha que porta pivotante maravilhosa, olha só que porta. Olha o revestimento em 3D, que vai até lá em cima da casa, lá no, quando eu falo lá em cima, ele vai pro segundo pavimento e vai pro terceiro pavimento lá no solto. Olha a escada, nós estamos de escada flutuante, ó, olha que escada linda, olha que escada maravilhosa. Olha, ó, casa pronta, quando eu falo, ó, marcenaria fixa pronta, a iluminação aqui já tá preparado pro cassete, é só você comprar a máquina e instalar, já tá preparado pro ar-condicionado cassete. Inclusive, vou até recuar um pouco aqui, ó, porque existe a possibilidade de fechar com o vidro aqui, existe a possibilidade de fechar com o vidro aqui, nesse branco, nessa parte branca, e já tem o ponto de ar-condicionado ali. Aqui dentro, já tem o ponto de ar-condicionado cassete, não é o split, aqui na varanda é o split. Aqui dentro já tá preparado pro cassete. Inclusive, lá no sótão, tá um aparelho cassete já instalado lá. A cozinha americana, como gosta, né? Ah, mas eu quero fechar. Dá pra botar uma porta de correio aqui sem fazer a obra de quebra-quebra, dá pra fazer aí você ter uma cozinha que fecha, uma cozinha que abre. Ó, vidro refleto instalado, iluminação indireta aqui, ó, muito bonita. As bancadas, branca, branca, branca como neve. Marcenaria pronta, como eu já disse, ó. Olha como é que fica o visual daqui, ó. Totalmente integrado. Vou aqui na, vou aqui na suíte, na suíte de baixa, ó. O lavabo, você vai, olha só. Olha que lavabo já lindo e pronto. Olha só. O mimo da cor, olha só. Combinando com a madeira, os spots já comprados, instalados, a iluminação já pronta. Olha a torneira. Olha que linda essa torneira. Olha que lindo. E o mármore aqui, ó. Suíte de baixo. Olha aqui, ó. Olha a suíte de baixo. Já totalmente, ó. Cinza nas paredes. Porcelanato no chão, um por um. Pendente, ó. Ar-condicionado instalado. Ó. A marcenaria. Você só precisa colocar cortina, uma cama e uma televisão. Tá com a casa, né? Tá com a casa pronta. Tá com os quartos prontos. Agora eu vou lá em cima. Na suíte master. Olha o revestimento 3D como que é bonito. Pertinho, ó. Olha só como é bonito. Agora nós vamos na suíte master. Ó. Suíte master. Varandão bonito, ó. Iluminação, os aparadores. Olha só. A casa tá pronta, gente. Por que que eu não entrei na suíte? Pra virmos aqui, ó. Direto no banheiro. Bancada dupla. Com as torneiras em negro. A iluminação, linda. Revestimento cinza. Do piso até o teto. Todos os detalhes negros. Chuveirão no teto. Que esse chuveiro é o dobro do valor daquele chuveiro que vem na parede. Não me perguntem por quê. Maravilhoso box. Aqui é só botar o blindex. Olha o ralo. Aquele ralo embutido com o revestimento aqui, ó. Da mesma cor do piso. Uma banheira muito legal. Já com a iluminação ali direta. Ó. Uma casa muito pronta pra você que busca. Uma casa montada, contemporânea, no recreio dos bandeirantes. Olha o closet. Vocês sabem, né? Pra montar um closet desse, demora. Você tem que fazer orçamento nas empresas. Escolher a empresa. Fazer um pedido dos armários. Os armários chegarem e depois fazer a instalação. Olha o varandão da suíte. Ó. Quando eu falei do revestimento, lá da sala, olha acompanhando. Até o terceiro pavimento. Iluminação na varanda. Iluminação na varanda. Ponto de água. Iluminação no teto. De novo. Olha o visual da suíte master. Nós temos mais duas suítes nesse pavimento. Olha aí. Mais uma suíte. Ó. Essa vez os armários cinza com azul. Ar-condicionado instalado. Iluminação. Ó. Varanda na suíte. Na segunda. É uma segunda suíte com varanda. Closet também já instalado. Posicionamento da casa. Aqui, ó. Virado pro verde. Sem vizinho atrás. Muito charmosa essa... Essa parte aqui da varanda. Da segunda suíte. Nós temos mais uma suíte aqui. Mas eu vou lá pra cima. Ó. Tem mais uma suíte também montada. Passar rapidamente aqui. Vocês verem aqui, ó. Toda montadinha. Legal. Mas eu vou lá pra cima. Porque lá em cima tá bem interessante. Porque geralmente o terceiro pavimento, ele é... Ele deixa pra imaginação trabalhar, né? O terceiro pavimento. Esse não. Esse já ficou aqui, ó. Varandão. Ó. Todo bonitão já. O gourmet. De novo, ó. Instalado. Olha o salão multiuso. Que pode ser salão de videogame. Salão de jogos. Pode ser uma suíte master aqui. Pode ser um quarto. Uma brinquedoteca. O que você achar melhor. Com o cassete. É instalado. O banheiro. Que ele é reversível. Aqui é o espaço multiuso. Aqui nós temos um escritório. Olha só. Um escritório já no terceiro pavimento. Então bacana demais. Vim fazer o material nessa casa correndo. Porque é uma baita oportunidade pra você que já tá... É naquela fase já mais determinada a comprar. Você já sabe o que você quer. E de repente você não tá achando. Ó. Casa contemporânea. Com preço muito competitivo. Revestimento maravilhoso. A execução de obra maravilhosa. Marcenaria instalada. Iluminação pendente. Cara. É uma casa que você não vai ter problemas. Quando eu falo problemas. Você não vai ter a dor de cabeça. De ter que ir na loja fazer orçamento. Aguardar 60 dias pra entregar. Instalar. Quebra quebra pra fazer iluminação. Toda aquela sujeira. Você não vai ter. Então me chama no direct. Que a minha equipe está pronta pra te atender.